Os pais pediram, as mães imploraram e eu que sou super fofa, resolvi escrever Fala Sério, Filha, Vingança dos Pais. Tava na hora da Angela, Cristina e do Armando enquadrarem a Malu, né não? O livro, como todos os outros da série, é de ficção, mas eu tô achando que tem muito dessa ficção acontecendo por aí, sabia? Vamos ver? Você já teve vontade algum dia de falar Fala Sério, Filha, pra alguma delas? Muitas vezes, todos os dias. Já, várias vezes. Muitas vezes. Já falei, várias vezes. O tempo todo. Por quê? Em que situações, assim, você se viu falando Fala Sério, Filha? Porque são situações básicas, assim, tipo, sair de casa sem chave, sair de casa sem dinheiro. E aí, ligar de madrugada, mãe, eu não tenho como voltar pra casa, eu não arrumei carona e eu não tenho dinheiro pra pegar um taco. E ela não consegue se programar, então a hora que ela lembra, ela liga. Ela se sente super à vontade de ligar. Duas, três da manhã, não importa se você tá dormindo? Não, se eu já tô em algum evento, eu tenho que sair na hora pra pegar. Principalmente porque pra estudar é terrível, mas pra internet tudo é fácil. Ela não tá na hora que a gente combina. Quando eles começam a achar que eles já são maiores do que são. Trazer na escola, pegar engarrafamento, dar São Clemente, lotar. Tá legal, isso, Fala Sério. Quando, às vezes, a responsabilidade falta um pouco e a gente conversa e a coisa não acontece, a gente tá na chamada mais séria e é Fala Sério, né? Mãe, eu quero ir numa pré-estreia meia-noite. Ela falou, Fala Sério, Glenda, não precisa ser meia-noite, vai no dia seguinte, num horário mais legal. Ah, mãe, Fala Sério, eu falei, Fala Sério você, né? Muito isso no meu livro, viu, gente? Fala Sério, mãe, não. Fala Sério, filha, né, não? Isso aí, ó. Em que momentos você acha que você merece ouvir um Fala Sério, filha? Ah, todo dia. Quando eu fico muito no computador. Tiro nota ruim. Você acha que é fácil ser mãe de adolescente? Não. Por quê? Ah, porque a gente faz muita besteira. E como? Meu Deus. Ah, a gente é muito complicado de entender da vida e tal. Agora eu tô lançando, Fala Sério, filha, A Vingança dos Pais. Ai, querida, eu te amo também. Você me ama também, adoro mãe que me ama. Eu amo mesmo, gente, amo mesmo. Nossa, deu pra perceber que muitas coisas que estão no livro, pais e filhos, têm vivido no dia a dia realmente. Muito bom isso. Bom, Fala Sério, filha, A Vingança dos Pais já está numa livraria perto de você. Um livro pra ser lido por mães, pais, filhos, sobrinhas, tios, enfim, pra quem gosta de rir. Com um novo projeto gráfico, o Chiquérrimo vai ser o primeiro da série a ser lançado com uma capa lenda. Valeu, galera. Obrigada. Até a próxima. Então, né? De novo, tem certeza? Bem alto. Obrigada. 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 E a gente vai pegar bem a hora que tem uma galera saindo, só a ver. Ok. Ih, peraí. Posso ir? Perai pra descer. Entendeu, assim? Presta atenção, né? Fala Sério! Fala Sério! Fala Sério! Fala Sério! Obrigado.